Ah, cola com o Meikila Pelão, papai! Estamos hoje aqui para trazer mais aquele react pesado React de hoje é do Ice Skull, do com som que leva o nome de Ecstasy Bora ver como é que tá trabalhando daquele jeitão Você já tá ligado, cola com o papel Eu sempre peço a vocês pra fortalecer o meu correio desde o começo do vídeo Clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado Falando que veio por nós Isso me ajuda e fortalece muito o meu trampo Também o trampo de quem aparece aqui no canal Demorou o segundo link, nada mais é pro meu contato pra divulgação também Se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marca200contato.com Bora ver como é que tá esse bagulho, então cola com nós Bora ver como é que tá essa parada aí, papai Ai, cês culto Vamos ver como é que tá esse trampo Tá nóis, o bagulho tá como? Tipo o filme, o bagulho O bagulho ficou diferente Cê é louco Cê é louco Caralho, pesado Caralho, pesado Pesado, hein, mano Cê é louco Caralho, pesado Caralho, pesado Sempre me enlouquece Como que não me enlouquece Ela me olha e a gente se encontra e se perde São tais do teu fetiche Pesado esse drop, hein Cê é louco Caralho, na cama te amar Tu te amar Nunca tem ruim, nada nunca acabar Tu te acelera efeito de bar Efeito de bar É bateu na minha mente Mas eu tô sobrio, eu não entendi Mas essa mina me dá anfetamina Quando vem por cima Tipo ecstasy Caralho, pesado Pesado O clipão também ficou como, diferenciado Cê pede pra mim Ela tirando a roupa sempre me enlouquece Como que não me enlouquece Ela me olha e a gente se encontra e se perde Ela tirando a roupa sempre me enlouquece Como que não me enlouquece Ela me olha e a gente se encontra e se perde Pesado, mano Beatizada, ó Caralho, clipão também ficou diferente, mano Pesado Continua Da hora É isso Vamos comentar pra vocês o que a gente achou do som Ice Scalto Ecstasy Cola com nós Que isso, mano Que som diferenciado, hein, rapaziada Na moral mesmo Som presadão, tá ligado Vem com um contexto meio que de história aí Tudo mais, tá ligado Querendo passar uma visão Um contexto e tudo mais Achei bem diferente, mano Em questão musical tem o 808 aí Bem rasgadão mesmo Bem estourado Achei pesado pra caramba Muito bem feito, tá Bem elaborado pra caramba E, mano, o som realmente tem uma vibe muito monstra A produção musical, quer ver Vem pela SN7 Studio, tá ligado Instrumental pela Super Shock Beats E o videoclipe pela Setafilmes Videoclipe aí recheado de transições, tá ligado De ângulos diferentes E, mano, achei bem foda, mano Gostei muito mesmo Pra mim realmente é um som que tem muito a bater Bem feito pra caramba Bem elaborado Flor do artista também Bem cantadão Bem melódico E, mano, caralho Gostei muito, tá ligado Realmente achei bem interessante Pra mim um som foda pra caramba E, mano, comenta aqui embaixo, tá ligado E vamos fortalecer o corredor artista, mano Que aparece aqui no canal Que o bagulho merece mais visibilidade E reconhecimento Clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like A sua visualização E também o seu comentário pesado Falando que veio por nós Que o bagulho ficou muito monstro E eu gostei, tipo, muito, tá ligado Realmente acho que tem muito, muito, muito A crescer esse som aí, beleza Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber As notificações Quando eu soltar aquele livro de novo Então não deixe de me seguir O primeiro link na descrição É meu contato pra divulgação também Se você quiser fazer react, stories E coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosense, contato, arroba.gb.com E o segundo link É meu canal de vlog, você morou? Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo